Olá pessoal, eu sou a Yalaché Rose de Oxum e estou aqui representando a Comissão de Trabalhos dos Povos de Terreiro de Caruaru e eu vim aqui para trazer algumas novidades. Então, este ano vai acontecer a sexta edição da Fogueira de Xangô que está inserida no San João de Caruaru em uma noite afo para os povos tradicionais da nossa cidade e que acontecerá no dia 22 a partir das 18 horas no Polo Azulão. Como novidade, este ano teremos a bandeira que representará a nossa Fogueira de Xangô. Já no litúrgico, este ano, quem representará a Fogueira de Xangô será o Yalaché Xangô Airá, do Babá Marivaldo e da Mãe Nélia que estarão louvando ao nosso Rei de Oió no próximo dia 29 do 5 e que, por ocasião, a Comissão de Trabalho dos Povos de Terreiro de Caruaru estará passando o Mastro da Bandeira para o Pai Marivaldo de Xangô, que ficará responsável até a nossa próxima edição de 2023. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o voto popular. Este ano, os povos de terreiro de Caruaru poderá fazer a escolha dos homenageados da Fogueira de Xangô de Caruaru. É, isso mesmo, veja. A Comissão dos Povos de Terreiro de Caruaru fez 10 indicações paritárias, ou seja, 5 do gênero masculino e 5 do gênero feminino. E a nossa comunidade poderá votar através de um link em um do gênero masculino e um do gênero feminino. E os dois mais votados serão homenageados neste ano de 2022. É isso mesmo. Bem, como vocês podem ver, meus irmãos e irmãs, os membros da Comissão de Trabalho dos Povos de Terreiro de Caruaru, desde dezembro de 2021, vem desenvolvendo várias atividades, como a nossa roda de jurema, o apoio com políticas públicas para as águas de Oxalá, a saúde no Axé, a feira intercultural, e o apoio ao terreiro mestre tertuliano do juremeiro Júnior, que desenvolveu uma formação de maquiagem básica, em alusão ao mês da mulher, como também o apoio ao terreiro Ileaxé Ojuobá Airá e Nanã, de Pai Paulo e Edna, que fizeram, em alusão ao Dia das Mães, uma atividade. Então, é isso. Essas são as informações atuais sobre o que a nossa comissão vem desenvolvendo para o nosso povo. E aguardem o link que iremos lançar para a nossa votação popular. Até lá! E aguardem o link que iremos lá.